Olá, tudo bem? Boa noite. Espero que esteja tudo bem. Vamos lá, vamos em frente que atrás vem gente. Pensamento sempre positivo, o sol brilha para todos. Ok? Vamos em frente. Você faz o seu, eu faço o meu. Sua luta, seu caminho, seu sonho para você alcançar. Ok? Você vai alcançar. É só você não desistir. Lute sempre. Hoje vou gravar o vídeo, o esmalte da semana e do mês de setembro. Os esmaltes que eu usei o mês de setembro. Ok? Meio de setembro, cada semana eu uso um esmalte. Vamos lá. O esmalte da semana é esse aqui. Como eu falei no vídeo passado, a minha unha está tudo no cotô. Então, para deixar ela mais protegida, eu tenho que pintar com esmalte escuros. Então, sempre de agora para diante, eu vou pintar com essas cores escuras. E hoje, o esmalte foi esse aqui da Nath, o Súria. Ó, essa cor aqui, tá vendo? Para proteger um pouco mais a unha, porque ela está em ponto de miséria, coitada bichinha. É o Súria. Tá vendo? Ó, aqui. O nome. Súria. O da semana passada foi esse daqui, o Jane da Impala. Jane da Impala. Da semana anterior, o da Pérola, o Sereia. A marca é Pérola e o nome da cor é Sereia. Aqui, ó. E da outra semana, da primeira semana de setembro, eu usei esse aqui, o da Avon. O nome da cor é Glamour. Glamour. Aqui. Glamour. Vendo? Essa cor aqui. E a base que eu usei no mês de setembro, foi essa aqui, da Nath. Base seda da Nath. Ok? Então, foram esses esmaltes do mês de setembro. E a base que eu usei, foi essa aqui da Nath. A seda. Ela deixa a unha bem sedosa mesmo. Bem brilhosa e bem tratada. E eu, pra deixar tratando mais a minha unha, eu tenho que pintar com um esmalte escuro. É o jeito. Sempre. E agora por diante, vocês irão ver a minha unha pintada com esmalte escuro. Que é pra proteger mais. Pra ver se ela cresce um pouquinho. Porque, ó. Tá bem judiada a bichinha. Ok? Então, vamos em frente. Que é atrás, hein, gente? Passa no meu canal. Dê o seu joinha. Faça o seu comentário. Quero saber da sua opinião. Ok? Eu quero estar lá, sabendo o que você acha. O que você tem a falar sobre mim. Sobre o que você tá achando. Desde já agradeço a oportunidade de vocês me assistirem. Espero que gostem. Dê a sua opinião. Dê mesmo. De coração. Quero saber. Quero aprender. Como eu sempre falo pra vocês, eu não sei de nada. Eu estou aprendendo. E eu quero aprender, né? Porque é sempre bom a gente desenvolver. Aprender um pouco mais. Porque a gente no mundo tem que aprender, evoluir, crescer um pouquinho mais. Nunca ficar parado. Porque nem as pedras ficam paradas. Porque até o vento carrega as pedras. As pedras grandes, a terra dá um jeitinho de movimentar ela. Então, se é isso, a natureza faz movimentar, porque eu vou ficar parada e você vai ficar parada. Porque a gente tem perna, tem tudo pra movimentar. Então, não fique parado. Movimente. Vamos aprender junto, ok? Se inscreva no meu canal. Faça o seu comentário. Dê o seu joinha. E até outro dia. Ok? Beijo e vamos em frente. Que atrevem, gente. Tchau.